Olá, internautas! No Giro de hoje você confere Estudantes de Santa Bárbara terão transporte coletivo gratuito nos dias de provas do Enem Cemitérios de Santa Bárbara devem receber mais de 15 mil visitantes no fim de semana Eu sou o Thiago Ramos e esse é mais um Giro de Notícias Os estudantes de Santa Bárbara do Oeste que prestarão o Enem O Exame Nacional do Ensino Médio terá um transporte coletivo gratuito neste domingo, dia 3 e no dia 10 de novembro, datas em que serão realizadas as provas Para facilitar o acesso dos estudantes aos locais de prova, a Nova Via, empresa responsável pelo transporte coletivo no município, colocará em funcionamento uma linha especial partindo do terminal urbano do centro Além da linha especial para a realização da prova do Enem, a gratuidade será estendida também para as linhas regulares Para ter direito, o estudante deve apresentar ao motorista comprovante de inscrição do Enem Para mais informações sobre as linhas e horários, acesse a matéria no portal sbnoticias.com.br E partindo para a nossa segunda notícia, os cemitérios de Santa Bárbara do Oeste devem receber mais de 15 mil visitantes neste fim de semana, nos dias 2 e 3, devido ao Dia de Finados A Prefeitura estima a movimentação de cerca de 5 mil pessoas nos cemitérios municipais Campo da Ressurreição do Centro e da Paz Cabreúva, entre sábado e domingo O horário de visitação foi ampliado excepcionalmente das 7 horas da manhã até as 5 da tarde Já o atendimento, na parte administrativa, ocorrerá dentro do expediente normal de trabalho de ambos os locais, das 8 da manhã às 5 da tarde Os cemitérios municipais possuem aproximadamente 10.900 sepulturas, sendo 4.500 no Central e 6.400 no Cabreúva Falando sobre o cemitério Parque dos Lírios, no bairro Fresarim, a expectativa é de cerca de 10 a 12 mil visitantes no fim de semana O horário de visitação será das 7 horas da manhã às 6 da tarde Esse cemitério que é particular e fica na rua Hermelindo Batista, número 60, no Residencial Fresarim Segundo a administradora Margareth Fresarim, possui cerca de 15 mil sepulturas O horário de visitação será das 7 horas da manhã às 6 horas da manhã às 5 da tarde